Foi na simplicidade de uma vida profundamente eucarística e mariana que o pequeno Carlo viveu boa parte de sua infância e adolescência. Sua mãe nos contou que este amor o impulsionou e levou a abrir o coração para os que estavam ao seu lado. O caminho de Carlo é muito simples porque os sacramentos estão disponíveis para todos e por isso é muito fácil segui-lo. Era na Eucaristia que ele encontrava a fonte do amor ao próximo e ele amava as mais diversas realidades, por exemplo, os migrantes. Ele fez amizade em Milão com muitos jovens que tinham vindo de outros países para cá. No seu funeral tinham tantos, mas também conhecia muitos indigentes. Nós morávamos no centro de Milão e nas calçadas, sempre que passávamos, tinham pessoas dormindo nos papelões e ele pegava do seu dinheiro para comprar cobertor para eles. Todas as noites levava uma parte do seu jantar ou alguma bebida quente no inverno a essas pessoas que dormiam ali. Ele, do seu jeito, quis de verdade fazer-se próximo a essas pessoas, mas também queria sempre ajudar os amigos de classe, os que tinham dificuldades nos estudos ou que viviam tempos difíceis. Mas preciso destacar que acima de todo ato estava a oração. Ele intercedia primeiro pelas almas do purgatório e pelas pessoas mais necessitadas e as que estavam longe da fé. E sabia que rezando também podia ajudar muito e levava isso a sério. Caterina é amiga da família de Carlo e nos contou que sua sensibilidade sempre a marcou muito. Eu conheci o pequeno Carlo quando ele tinha apenas 5 anos e eu recordo dele como um menino muito vivo, alegre, mas também muito educado e composto. Eu me lembro de tantos momentos divertidos quando íamos ao Monte Subásio para brincar. Com o tempo, eu vi ele conquistar uma grande espiritualidade e religiosidade. Quando eu o via na missa, dava para perceber como ele era inteiro. Um dia, eu estava vivendo muitos problemas e sem que eu dissesse nada, ele se aproximou e me falou que pediria a Jesus por mim. Senti uma grande consolação. Eu agradeço a Deus por ter conhecido ele e sua família. A escolha por Deus levou Carlo a pequenos, mas intensos atos de renúncia. Seu modo de se relacionar com os bens desse mundo. A família é muito rica, sabemos, mas Carlo nunca foi apegado aos bens materiais. Ele tinha o rodo supérfluo. Pensem que às vezes somos nós, filhos, que pedimos aos pais para comprar as coisas. E no caso de Carlo era o contrário. Era ele que dizia aos pais, parem de comprar. Eu não preciso disso, basta um par de sapatos. A mãe queria comprar dois, três, ele poderia ter quantos quisessem. E ele, se jovem, saber colocar o limite, dizer não. E escolher a sobriedade, isso quer dizer que ele encontrou realmente o verdadeiro tesouro, como São Francisco. E depois essa totalidade em Deus. Ele dizia, o meu projeto de vida é ser sempre unido a Jesus. Carlo foi enterrado no cemitério aqui de Assis, mas há cerca de um ano foi trazido para o Santuário do Despojamento. local onde São Francisco, diante do seu pai, afirmou deixar todos os bens para pertencer somente a Deus. E é neste local de oferta de vida que o jovem Carlo, que também soube escolher Deus como centro da sua vida, pode ser venerado. O corpo de Carlo foi exposto inicialmente até o dia 17 de outubro. Segundo o bispo de Assis, o corpo recebeu um tratamento para a conservação e também uma recomposição de cera, para que os fiéis pudessem venerá-lo. Ao olhar para o jovem Carlo, de jeans, tênis e moletom, é impossível não se inspirar. Não se recordar que a proposta de santidade é para todos, a qualquer tempo. Uma santidade que ele entendeu ser uma vida voltada para Deus e para o próximo. Ele disse para a mãe a um certo ponto, mãe, daqui desse hospital eu não saio vivo. E mais em frente a mãe perguntou se ele não estava triste porque teria que morrer assim tão jovem. Ele disse não, porque eu nunca desperdicei nem um minuto fazendo coisas que não agradam a Deus. Essa totalidade em Deus. Música 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 Música